Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo de volta ao curso de introdução ao Power Apps e ao Power Apex. Na aula de hoje, iremos aprender sobre funções de arredondamento. Essas funções, elas se fazem bastante úteis quando a gente precisa reduzir a quantidade de casas decimais, ou até mesmo arredondar para cima ou para baixo. E para isso, existem três funções essenciais na sua programação, que é o ROUD, o ROUNDUP e o ROUNDOW. Basicamente, eles falam por si só, mas vamos lá. O ROUD, o que ele faz? Ele vai determinar a quantidade de casas decimais que irão aparecer em uma cadeia de números decimais. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o PI. O PI é basicamente infinito, mas aqui eu trouxe aproximadamente 10 casas decimais dele. Então, o ROUND, eu passei aqui no argumento do ROUND o valor. Lembrando que eu tive que converter a cadeia de texto para numérico usando a função VALUE, como nós já vimos lá atrás. Isso acontece em algumas funções. Por isso que eu disse que, também no DATATIME, que isso é bastante frequente, mas, por ventura, quando você quiser pegar as informações de um input e colocar numa função de numérica ou texto, numérica ou data, principalmente, utilizem o VALUE, que já é garantido que ali na fonte ele vai fazer a conversão. Então, aqui eu usei o VALUE, pegando o input e falando para ele que eu quero duas casas decimais. Então, aqui o que ele fez? 3,14. O ROUND UP, ele vai atuar de forma semelhante, porém ele vai arredondar para cima. Então, perceba que no exemplo aqui, eu coloquei três caracteres. Então, ficou 3,142. E aqui, o que ele fez? Ele pegou 141 daqui, ó, 141 e levou para 142, ou seja, ele arredondou para mais. Diferente do ROUND UP, que ele faz a mesma coisa, só que ele arredonda para menos. Então, ele pegou aqui o 3,141 e deixou aqui 3,141, ok? Se aqui fosse um número menor, ele poderia até colocar aqui 1,40. Então, basicamente, essas funções, elas fazem isso. São funções de arredondamento. E a gente utiliza bastante, inclusive, para normalizar algum display, aliás. Você quer mostrar um valor, só que esse valor vem muito quebrado da fonte, só que você quer trazer apenas duas casas decimal. Principalmente, vai, vamos falar de reais. Então, ah, 1,999, eu quero colocar um 1,99. Então, vai arredondar para 2. Ou eu posso usar as regras do ROUND UP e ROUND OUT. Arredondar para menos ou arredondar para mais, ok? Espero que tenha ficado claro o que essas funções fazem, quais que são os papéis delas. Ok? Nos vemos na próxima aula. E aí E aí